Antes da apuração, momentos tensos de alguns presidentes das escolas do grupo especial. Todo mundo aqui está com ansiedade, né? Eu estou vendo aqui o pessoal da Vivaldino, o pessoal da Sacipô e o próprio pessoal da Pererê. Eu acho que esse ano, dos cinco anos, foi o melhor carnaval que teve em Pós-Calda, foi isso. Minutos antes, deu de ontem também, né? A gente fez um bom trabalho, fez um belo trabalho. Fomos muito elogiados pela mídia, pelas pessoas que conhecem, fazem o trabalho que a Vivaldino faz, que a gente trabalha o ano realmente todo. Mas a tensão maior começou mesmo na abertura da apuração, quando foi anunciado que a escola do grupo A, Amigos do Casca, foi penalizada em dez pontos por ter somente dois destaques, quando o mínimo eram três. E a Sol da Manhã, também do grupo A, foi punida em 20 pontos. Abala bastante a gente, né? Porque a gente estava com esperança, né? De, na apuração, a gente conseguiu uma boa nota para subir. Agora, com 20 pontos de perda, a gente vai ter que esperar uma grande surpresa, né? Acontece que o costeiro ficou na casa da porta-bandeira, naquela correria, chovendo, né? E aí, quando chegamos aí, não dava tempo de voltar para buscar. Mas, desta vez, a vitória ficou mesmo para acadêmicos de Vila Rica, com um total de 436 pontos. É o pior! É! É o pior! É! É o pior! Eu respeitei nota por nota. Se vocês notarem, eu comemorei só agora, na última nota. É o Santa Rita, é nóis na fita. É trembão! O resultado mais esperado foi o das escolas do Grupo Especial. Todos cumpriram o tempo previsto no regulamento e não houve perda de pontos. Mas, desde o início, a disputa entre a Vivaldinos da Vivaldi e a Sassipô foi ponto a ponto. Para o delírio da torcida da Vivaldinos, que vibrava a cada resultado. Vivaldinos da Vivaldi perde! A disputa entre a Vivaldinos e a Sassipô durou quase todo o tempo do julgamento. Só desempatou no final, no nono quesito, que foi samba-enredo. A Vivaldinos tomou a frente por dois pontos. No final de tanta agonia, a festa foi mesmo da Vivaldinos, que depois de 13 anos se consagrou campeã do Carnaval 2013. Não tem emoção maior, gente. Fiquei até seis horas da manhã, eu e meu filho, levando o carro nas costas, para a contenção de verbas, mas valeu a pena. A vice-campeã Sassipô, que levou para a avenida este ano as várias maneiras de brindar, na apuração, brindou a vitória da Vivaldinos. A gente brinda, sim, com a Vivaldinos, com todo carinho. Vamos até oferecer uma champanhe para eles, para a gente brindar junto essa vitória da Vivaldinos, que é muito importante para a comunidade lá. Autoridades políticas fizeram a entrega dos troféus. A segunda colocada, Unidos da Baixada. E a primeira colocada foi Acadêmicos de Santa Rita. A terceira colocação do grupo especial ficou para a Pererê do Amanhã. A vice-campeã, Sassipô, e a campeã, Vivaldinos da Vivaldinos. E a primeira colocada, Sassipô, e a primeira colocada, Sassipô, e a primeira colocada, Sassipô. A primeira colocada, Sassipô, e a primeira colocada, Sassipô.